Hoje, os OLs e os DLs são as posições mais esquecidas, né cara? São os guerreiros esquecidos, porque não ficam com a glória, né? Nunca. Você já sabe que o OL e o DL não vão ficar com a glória, então a glória é sempre do recebedor... O DL até pode carregar, mas o OL é difícil. O OL, você joga na OL sabendo que você nunca vai ser destaque, nunca vai ser lembrado, nunca vai ser o cara que vai pontuar, que é o destaque do time. Então, isso que a gente chica com aquela fama, né? Os guerreiros esquecidos. Eu também vou jogar nos caçadores, a gente bateu uma foto da OL completa, aí botou os guerreiros esquecidos e o pessoal da BFA compartilhou essa foto aí, eu achei bem legal, porque não tem glória. A gente protege as pessoas que vão ter a glória. É só você parar pra pensar, cara, quando você antigamente tinha aquelas guerras, que os caras ficavam atrás da muralha lançando flecha? Pronto. Quem é que enaltecia a muralha? Ninguém. Quem é que enaltecia os arqueiros? Todo mundo. É a mesma coisa. A OL, ela é uma muralha. Ela tem que estar ali, ela tem que estar firme, ela tem que correr, ela tem que bloquear, ela tem que manter a cabeça no jogo o tempo todo, porque tudo começa dali. A bola sai da mão de um OL, que é o center. São o que a galera chama no futebol os carregadores de piano, que geralmente é os volantes, né? Que não aparece muito no jogo, mas marca, dá o passe. Exatamente. Na verdade, o esporte... O futebol, por que dizer, o soccer, né? O futebol americano, ele não seria possível sem os OLs, né? O quarterback não teria tempo de lançar a bola. O running back não teria condições de correr, porque não ia ter uns bloqueios. Então, basicamente, o coração do ataque é a OL, né? Mas, realmente, no jogo ali, você vai ver quem tá lançando, você vai ver quem tá recebendo, quem tá carregando a bola, são as jogadas mais bonitas, né? Mas, assim, pra quem entende o jogo, pra quem gosta de futebol americano, e gosta de assistir mesmo e entende ali a essência do que é o esporte, É muito bacana você assistir o que tá acontecendo ali nas trincheiras, né? É uma... Aqueles bloqueios, né? Toda a parte tática é muito interessante. E, infelizmente, é a posição mais defasada, né? Com certeza.